Ó, feira da madrugada, vamos lá, vamos dar um rolê aí, que eu vou filmar a minha loja parceira ali pra vocês, tá? Tomara que vocês gostem, vou lá na maia, tá bom galera? Sabe o que eu tô procurando hoje, gente? Eu tô procurando óculos de sol, rosê, marrom, preto, olha aqui os tapetes que bacana, tá? Vamos ver ali, a promoção ali, vamos ver, olha lá, tá vendo aí? Por enquanto não tem notícia se vai fechar, se vai continuar funcionando ou não. Olha aí a feira. Vamos entrar ali, que eu tô passeando com vocês aqui hoje, tô sossegada. Manchonete aqui ó, tô na rua 64 galera, tem moda grande ó, as blusas, tá vendo jeans? Quanto tá bermuda jeans amigo? 35. Vai até que número? 52, que bacana hein? Aí ó, maquiagem aqui na rua, 64. Olha isso, aqui dentro da feira, ó, 5 reais. Roupa infantil. Agora eu vou ver óculos aqui galera, ó. Aí gente, lá vamos nós. Tô procurando óculos. Não, macho? Tá vendo? Olha aqui galera, que bonitinho. Sabe, olha isso aqui. Aqui ó, olha essa daqui, que fofo. Vestidinha, 25. Pescoça sem. Não falou a rua. Tá sem placa aqui já. Ah, 52 a rua, da blusinha infantil. Aí. Olha as bermudas, ó. Que bonita. 25 reais. Tá vendo? E aqui também, ó. Camila social, 25. Gente, tá muito quente. Aí ó, verão 2018. Muito chique. Aqui também tem bolsa, gente, ó. Tá vendo? Eu vou descer por ali. Olha. Tem tudo aí. Olha esse conjunto, 50 reais. Que legal. Tá vendo? Você pode vir. Olha lá, vestido 10, olha. Longo. Na rua 10. Ó, rua 10. Olha. 25, longo, olha. Então, meus logos aqui na feira, é isso aí, galera. Passo, mostro pra vocês as novidades. Olha que lindo esse aqui. Conto dos vestidos. Olha a maquiagem. Olha, gente, que bonitinho. 10 reais. Olha, gente, que bonito. Essa da Paris tem bastante, né, galera? Faz calça da moda. Quanto a calça vinha, amiga? Quanto é? 40. 40 reais, masculina. Tá vendo? Isso aí. Vou ficando por aqui. Só dei um passeio aqui com vocês. Olha lá, Paulo, que bonita. 20, ó. Tá vendo? 20. E aí, depois a gente vai se falando. Você passeia no canal da Areia aí. Vê as novidades. Tem bastante especial de bolsas. Tem vlog lá de casa. Tem culinária. O canal da Areia é misturado. O canal da Areia. Tá bom? Se inscreva aí. Sempre também tô por aqui pra São Paulo. Sempre vlogando aqui pra galera. Tá bom? Biquíni infantil. Quando eu filmo aqui pra vocês, é que eu quero que vocês entendam que aqui na feira tem de tudo. Roupa de inverno, roupa de verão, biquíni, bermuda, masculino, feminino. Por isso que eu gosto de passar por aqui. Pra mostrar pra vocês. Tá? É isso. Óculos, bolsa. Tem tudo por aí. Tá bom? Então, ó. Até daqui a pouco, viu, meus amores?